O que é mais uma aula do nosso curso? Nós vamos agora estudar o que venham a ser as restrições dentro do nosso processo de modelagem de um fenômeno visando a otimização desse fenômeno. Então, o que nós temos? Nós já estudamos as variáveis de decisão, que são, por exemplo, x1, x2, até três pontinhos, até o número que eu quiser colocar dentro do meu processo de avaliação, xn. É o número que eu precisar colocar, porque o meu fenômeno tem lá elementos investigativos, elementos para tomar decisão, e eu tenho aqui as variáveis que representam aquele fenômeno da melhor forma possível, da forma mais precisa. Então, eu tenho as minhas restrições, só que como estamos trabalhando com problemas de otimização, todo recurso tem fim, ele é escasso. Eu não tenho recursos ilimitados. Por exemplo, cada uma dessas variáveis, vamos agora aumentar o nível de abstração, cada uma dessas variáveis eu tenho uma referência com relação a ela. Por exemplo, vamos supor que cada uma dessas variáveis seja valor financeiro, volume financeiro que eu vou colocar dentro de uma ação, dentro de um portfólio, eu vou ter um conjunto de ações, ou seja, conjunto de empresas que eu estou investindo, e cada uma dessas valores aqui, cada uma dessas variáveis, x1, x2, até xn, representa o valor financeiro que eu coloco para cada uma dessas ações em específico, ação 1, ação 2, até ação n. Por exemplo, vamos supor que eu tenha a Petrobras, que eu tenha a empresa Vale, e que eu tenha a empresa Ambev. Cada uma dessas empresas vai ter um nome, eu vou chamar isso aqui para simplificar, para não chamar de Petrobras, eu chamo de x1. x2 vai ser a Vale, e a Ambev vai ser x3, pronto. Então, o que representa o número em si dessa variável? Representa o quanto de dinheiro eu vou colocar, ou o quanto eu vou gastar para botar na minha carteira, para botar no meu, para comprar desse ativo financeiro. Só que atenção, eu não posso comprar o dinheiro infinito, eu tenho restrições financeiras. Eu, por exemplo, vou ter que ter um limite que eu vou poder colocar na Petrobras, outro limite que eu vou poder botar na Vale, e outro limite que eu posso botar na Ambev, por exemplo, e essas restrições entram como? A gente vai entender agora como elas entram sob o ponto de vista matemático. As restrições, elas podem ser de três tipos, três tipos. Atenção que isso dentro aqui do nosso processo de programação linear. Então, os três tipos são, veja como é simples. Eu posso ter a minha função objetivo aqui, x1, x2, x3, para esse caso, eu vou ter uma imposição aqui, que o resultado dessa minha função, desse meu processo, tem que ser menor ou igual que um valor b, por exemplo, que eu vou chamar aqui dessa representação matemática. Bem tranquilo. Então, aqui eu estou restringindo, eu estou dizendo que a função aplicada nessas variáveis tem que ser inferior, ou seja, menor ou igual que um determinado valor qualquer, que um determinado financeiro, por exemplo, que uma determinada capacidade produtiva de uma fábrica, se aqui for produtos de uma fábrica. Então, eu tenho a capacidade produtiva limitada. Pode ser também dimensões espaciais limitadas em relação ao valor, que o caso aqui é b. E também eu posso ter outra restrição, que vai ser a restrição da mesma ideia, x3 aqui, só que agora maior ou igual que b. Posso ter essa ideia também. Ao invés de ser menor ou igual que b, eu estou aqui dizendo que eu tenho que ter maior ou igual que b. Eu tenho que ter o valor mínimo, mínimo ou igual a b aqui. E aqui tem que ser máximo ou igual a b. Percebe que a tradução para essas ideias matemáticas é isso? Eu tenho que ter o valor máximo igual a b, por exemplo, eu tenho que ter no máximo igual a b, ou menor, né? Eu posso também ter que isso aqui é no máximo. E aqui eu tenho que ter no mínimo, no mínimo, igual a b, né? No igual ou maior que b. Mas eu estou botando aqui no mínimo para passar essa ideia, para você imaginar aí o contexto. Agora, o que eu vou fazer também como outro tipo de restrição? Se não for menor ou igual, vai ser maior ou igual, a outra condição será exatamente igual. Então, f de x1, x2, x3 aqui, exatamente igual a b. Ou seja, eu estou dizendo que é exatamente igual. Estou garantindo, né? Eu quero que seja, sim, igual. Então, essa é a nossa terceira condição. Basicamente, nós vamos usar com muita frequência essas ideias. Então, a gente já tem as variáveis de decisão. Nós temos agora as nossas restrições que estão aqui, nesses elementos. Tudo ok? Então, veja só. Dentro desse contexto de restrição, eu tenho daqui, né? Da igualdade ou da desigualdade para a esquerda, eu vou ter o lado esquerdo das minhas desigualdades, das minhas restrições. E daqui para cá, obviamente, isso é bem óbvio, mas é bom a gente fixar, porque se usa referências em vários livros, como, por exemplo, LHS, LHS é uma referência para dizer que eu estou do lado esquerdo, que é Left Hand Side, ou seja, lado esquerdo aqui da equação. Por outro lado, o lado direito, e você vai ver em alguns livros se você for estudar, RHS. R aqui de Right, que significa direita, e L aqui de Left, que significa esquerda. Então, só para mencionar essa observação, esse detalhe. Isso aqui, se você for estudar em livros, você vai ver essa notação. Então, é importante a gente entender essa dinâmica. No mais, os tipos de restrições são esses, e agora você já está entendendo o contexto. No próximo vídeo, a gente vai ver, a gente vai avaliar, nós vamos entender a parte de função objetivo. Objetivo, que a gente vai unir as equações restritivas. Note que aqui são equações restritivas, e nós vamos ter a função objetivo, que vai ser o nosso ou maximização do processo, ou minimização. Tudo bem? Vamos lá. Estou aguardando você na próxima aula. Tchau. Tchau.